Música Vocês já ouviram falar do Espaço Laser? Pois é, o Espaço Laser é uma das pioneiras da depilação a laser Está há 17 anos no mercado, gente, 17 anos Quando a gente nem pensava ainda em fazer depilação a laser E são cerca de 250 unidades no país inteiro Hoje eu recebo a Grazi, que é gerente da loja Espaço Laser do Shopping Moinhos de Vento E também a Thelma, que é fisioterapeuta da loja Moinhos de Vento Gente, é um super prazer receber vocês Prazer é nosso E super bacana falar em Espaço Laser, não é? Porque a gente começa a falar de Espaço Laser e vê que é uma proposta totalmente diferenciada Do que se oferece por aí, não é? Me fala um pouquinho de Espaço Laser, Grazi Exatamente, Carmen Falar em Espaço Laser é falar do bem-estar, né? Da vaidade hoje, da mulher, século XXI Que a gente traz toda a comodidade, a praticidade, a liberdade de não ter mais pelos E com muita rapidez, não é? Com muita rapidez Não, a Grazi estava me falando, gente 30 segundos pro Maxila Exatamente É incrível isso, não é? É incrível São... o procedimento em si é muito rápido e em dolor, né? Nós trabalhamos com um laser chamado Alexandrite Esse laser, ele solta um gás criogênio Antes mesmo do laser entrar em contato com a pele Isso faz com que haja um resfriamento na pele E não dói nada E não dói Não, e com uma vantagem Assim, ó É o único que realmente é definitivo Terminou de fazer as sessões Não tem mais pelo Exatamente Porque muitos prometem a depilação definitiva E nem sempre ela se cumpre, não é? Exatamente Esse laser, ele é definitivo Os pelos, a partir do momento que ele atinge o bulbo capilar Aquele pelo que ele pegou na raiz do pelo Ele não volta mais Isso é maravilhoso, não é? Sim Nós fazemos em todas as regiões, né? Quem aplica o laser são profissionais Fisioterapeutas, pós-graduadas, endermados Que é uma outra diferença também Não é? Sim Porque são só profissionais capacitados E profissionais como a Thelma, não é? É um prazer, Thelma Sim É um prazer receber vocês aqui Igualmente, obrigada pela oportunidade Não, e a gente fica muito feliz Quando a gente divulga e mostra Espaços que realmente trazem profissionais qualificados Não é? Porque no momento que está aqui no programa A gente está avalizando E sabe que existem muitos espaços Que não trabalham com pessoas qualificadas Sim Para fazer esse tipo de aplicações E daí é que surgem os problemas, não é? Isso dá, Carmen, um respaldo muito técnico Para a eficiência do tratamento Claro A gente está satisfeita e dá um retorno E o crescimento da empresa, com certeza, né? Ter esse respaldo do profissional não ser esteticista Ser uma fisioterapeuta E a credibilidade, não é? Da empresa Claro Existem espaços laser espalhados nos shoppings da cidade, não é? Sim, sim Hoje nós temos várias unidades aqui em Porto Alegre Situada no Shopping Prédio Velas No Shopping Guatemi No Valing E outras unidades crescendo cada vez mais E no bairro mais charmoso de Porto Alegre Que é o Moinhos de Vento, não é? Exatamente O Shopping Moinhos é um charme A gente... Todo mundo não tem quem não circule ali pela zona, não é? Eu morei ali a minha vida inteira E sou uma apaixonada também pelo Moinhos de Vento E a gente viu o Shopping nascer, não é? É um shopping que tem uma frequência muito bacana E agora tem o Espaço Laser Que tá ali há quanto tempo? Há quatro meses Há quatro meses É um bebê então o Shopping Com sucesso muito grande É um bebê Quero saber, por que escolher o Espaço Laser Pra fazer a depilação definitiva? Que ali é definitivo mesmo Exatamente Por conta disso, né? De não voltar mais os pães É uma liberdade Hoje nós mulheres ficamos dependentes dos pelos Com certeza Até mesmo pra se vestir muitas vezes Né? E não trata somente da parte estética Né? Óbvio que hoje é o que incomoda muito Claro O que tira um pouco, muito da nossa liberdade Mas também não se trata somente da parte estética, né? O laser, ele ajuda no colágeno da pele Ele... Ah, ele estimula o colágeno? Ele estimula o colágeno Que bacana Ele trata a foliculite Hum Né? Que é proveniente Então são vários ganhos que tu tem junto com a depilação Sim, com certeza Acaba que ele é um tratamento secundário da pele Não, e a gente fala assim, ó De depilação, a laser Quanto ela pode trazer o bem-estar Claro que as pessoas sempre associam a perna, a axila, a virilha Mas tem pessoas que tem pelos em lugares indesejados Não é? Sim E que também precisam tirar E que daí às vezes é até motivo de vergonha De a pessoa se retrair, não é? E tem como tratar também com o laser Absolutamente A única região que nós não fazemos é a área da sobrancelha Apenas E que também nem precisa Sim Não é? Porque todo mundo quer ter um pelo pra poder fazer uma sobrancelha dentro de mim Na auréola do seio, não é? E que tu tira e não chega de te preocupar com isso, não é? Porque é constrangedor, muitas vezes é constrangedor, não é, gurias? Gurias, os homens também estão muito em busca da depilação, não é? Bastante Não tanto quanto mulher, mas buscam bastante, sabe? Pois é, e eles depilam o quê? O tórax O abdômen A região lombar Barba bastante Faixa de barba aqui embaixo Que incomoda muito Sim, tem problema da foliculite Também no pescoço, não é? Sim, tem problema pra sempre desse problema, né? Claro Com capidez, com eficiência, sem dor, né? E um custo-benefício excelente, né? E a partir de que dia que eu já noto a diferença de que sessão? Primeira sessão Na primeira, já? Primeira sessão já noto, aham Tá, e são necessárias dez sessões, não é? Dez sessões Então, por que são necessárias essas dez sessões se na primeira eu já percebo? Os pelos, eles têm várias fases, né? Os bulgos capilares, como nós chamamos Exato Pra que ele cesse e não volte nunca mais, ele precisa atingir ele na raiz Claro Aquele pelo que ele pegou na raiz, ele não volta mais Então, na primeira sessão, o que ele pegou na raiz, ele já não tem mais aquele crescimento Claro As outras sessões que são com intervalos de a partir de 45 dias, desde a primeira sessão já fica 45 dias a 60 Ah, é de 45 a 60 dias de intervalo Ele é atraído pela melanina, ele é atraído pelo contraste Então, pra isso, sempre o cliente passa por uma avaliação, pra nós enxergarmos a região e olhar os pelos, né? A única desvantagem hoje do laser Alexandrite é que ele não é eficaz para os pelos claros, completamente claros, né? Então, o ideal é que ele enxergue a pontinha do pelo Que tem algum contraste Que é o que incomoda, né? Que é o que incomoda Exatamente Então, gente, tem melhor, não pode ter, não é? Na primeira sessão, tu já percebe, assim, que não tem mais pelos E daí tu vai fazer as outras sessões, num prazo de 45 a 60 dias, não pode ser melhor, não é? E está aberta a temporada, já, de verão Sim, verão Então, a hora pra fazer é agora É agora A gente quer que todo mundo ali no shopping, ruínhos de vento No segundo piso ali, bem na altura do Sheraton, na entrada ali da Olavo Barreto, né? Isso, tudo isso Não é? Na entrada da Olavo Barreto, do lado da Bobó Super fácil de achar, mas a certeza de que a gente está fazendo um espaço que tem qualificação Que tem profissionais especializados e a gente faz conta do segurança Não é? É uma segurança Por isso é um super prazer em receber vocês Imagina, obrigada pela oportunidade A gente vai fazer uma tese também lá dentro do Espaço Laser Pra mostrar muito mais pra vocês, mas agora é agora, não é, gente? Telefone aqui no AGC Agende a sua hora E correndo pra tirar todos os pelos Tchau 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 Tchau